Olá, nação! Olá, galera! Olá, galera! Equação segundo grau completa. Termo A, termo B e termo C. Resolvendo, pessoal, vamos agrupar os termos semelhantes, vamos igualar a equação a zero e determinar o A, o B e o C, aplicar a fórmula resolutiva, chegar ao X' e ao X duas linhas, tudo bem? Então, 6X ao quadrado, agrupando os termos semelhantes, igualando a zero. Termo A, incógnita ao quadrado, termo B mais 3X, já está no primeiro, está vendo se tem igualdade aqui, gente? A igualdade é aqui, certo? Segundo membro, primeiro membro, segundo membro. Tudo que está aqui vem para o primeiro, certo? Com sinal trocado. Aí nós temos semelhante, menos, está mais, vem menos 2X, mais 1, menos 1, igual a zero. Certinho? Estamos trabalhando a equação segundo grau completa. Termo A, termo B, termo C. Três termos, certo? Agrupamos os semelhantes aqui, adicionar, subtrair. Chegamos. X, X ao quadrado, mais 3, menos 2, mais X. Ó, tenho mais 3X, menos 2X, mais 3, menos 2, mais 1. Quando o coeficiente é 1, geralmente não se escreve, certo? 1X, menos 1, igual a zero. Pronto. Equação completa, três termos. Beleza? Termo A, termo B, termo C. Valor, vamos determinar quem é A. A vale 6. Termo B, B é igual a 1, positivo. E o C, menos 1. C, igual a menos 1. Certinho? Agora vamos ao delta, discriminante. Certo? Certo? Delta. Delta é igual a B ao quadrado, menos 4AC. Beleza? Delta é igual a B. 1, B é 1, B é 1, B é 1, 1 ao quadrado. 1 ao quadrado, menos 4, vezes o A. O A é 6, vezes o C. O C é menos 1. C é menos 1. Então nós tínhamos delta, B ao quadrado, menos 4, vezes A, vezes o C. Agora nós temos 1 ao quadrado, menos 4, vezes 6, vezes menos 1. Certo? Menos 1 é o C. O 6 é o A. Tranquilo, gente? A, C. Beleza? Tranquilo? Delta é igual a... 1 ao quadrado é 1. 1 vezes 1, 1. 1 vezes 1, 1. Nó. Temos uma multiplicação aqui, esse fator negativo. E temos dois fatores negativos. Número de fatores negativos é par? Então, menos com menos, mais. 4 vezes 6, 24. Vezes 1, 24. Delta é igual. Nós temos uma adição, uma soma. 1 mais 24, 25. Então, delta, 25. O discriminante, 25. 25 é maior que zero. Então, nós já sabemos agora que vai ter X linha, que vai ter X duas linhas. X linha, diferente do X duas linhas. Tranquilo? Tranquilo, professor. Então, nós vamos trabalhar sabendo que o X linha é diferente do X duas linhas. X é igual a menos B, fórmula resolutiva, a famosa báscara. Beleza? Menos B, mais ou menos raiz quadrada do delta, sobre duas vezes o termo A. Certo? Duas vezes A, o coeficiente A. X é igual a menos, menos da, de báscara, o B. O B é positivo. Então, menos com mais, a menos. Mas vamos escrever aqui, mais 1. Não é isso? O B é mais 1. Mais ou menos raiz quadrada, ou delta, discriminante, igual a 25. Então, eu escrevo aqui no radical 25. 25 sobre duas vezes o A. O A ali agora é 6. X é igual a menos com mais, menos. 1. Mais ou menos raiz quadrada. Espera aí. Não é raiz quadrada. Agora vamos extrair a raiz. Raiz quadrada de 25 é 5. Mais ou menos 5. Sobre duas vezes 6, 2. Beleza? E agora, professor, nós temos ali o mais ou menos. Vamos fazer o X linha com mais e o X duas linhas com menos. Vamos lá? Vamos. X linha é igual a menos 1 mais 5 sobre 12. Dividido por 12. Menos 1 mais 5. Tem o menos 1 mais 5. 5 maior o valor absoluto. Então, o 5 manda, 5 prevalece. Então, vai ficar mais 4 dividido por 12. Opa, podemos simplificar ali, não podemos? 4 dividido por 4 e o 12 dividido por 4. Então, o 4 por 4 é 1. E o 12 por 4, 3. Então, nós temos o X linha, 1 terço. X linha igual a 1 terço. E o X duas linhas, professor? O X duas linhas é igual a menos 1 menos 5 dividido por 12. menos 1, menos 1 menos 5, tudo negativo. Vamos juntar, vamos misturar e permanece negativo. Menos 6 sobre 12. Então, vai ficar negativo. Nós podemos simplificar por 6 e o 12 por 6. 6 por 6 é 1 e 12 por 6, 2. Então, nós temos o X, duas linhas, igual a menos 1 sobre 2, meio. Certo? Nós temos o X linha, 1 sobre 3, 1 terço, 1 terço e meio. Duas raízes reais e diferentes, distintas. Tudo bem, gente? Por quê? Porque o discriminante maior que zero. Professor Ivanildo, vamos curtir, comentar, compartilhar.